Lipodrini vs Black Mamba, qual é melhor? Segue o vídeo aí! Fala aí galera do canal do Personal Maurício, começa mais um vídeo! Galera, hoje eu vou falar a respeito de Black Mamba e Lipodrini. Qual que é melhor, qual que é a diferença, qual que compensa mais, qual que é mais barato? Segue aí! Galera, Lipodrini e Black Mamba são bem parecidos, mas tem algumas coisas aí que fazem um ser um pouquinho melhor do que o outro. Beleza galera? Vamos lá, lembrando, o importado do Black Mamba, tanto do Lipodrini também são melhores, muito melhores do que os brasileiros, porque todo mundo sabe, a Anvisa pega no pé de várias substâncias aqui, então sempre o importado acaba sendo melhor, a matéria-prima é melhor, então já começando, se for comprar, compra o importado que ele é 10 vezes melhor do que o nacional, beleza? Vamos lá então galera, eu vou começar pelo Black Mamba aqui, lembrando, eu fiz um vídeo tanto do Black Mamba como do Lipodrini que eu vou deixar nos cards aqui em cima, lá eu explico certinho todas as substâncias que tem em cada um, pra que que serve, o que que faz, a dosagem de cada coisa, beleza galera? Então se quiserem saber mais a fundo tanto do Black Mamba como do Lipodrini, clica nesse card aqui em cima, beleza? Hoje eu só vou mostrar a diferença e qual que é melhor. Galera, Black Mamba tem cafeína, pimenta preta, chá verde, que são todas coisas que aceleram o seu metabolismo aí, pra ajudar você a perder mais gordura, atualmente que você dá aquela suada, então dá uma acelerada a mais, faz o que ajuda você a perder mais gordura. E tem também a tiramina, que ajuda no seu foco, concentração, então é bem legal também. São coisas principais que tem aí no Black Mamba, então. E uma das coisas principais que tem no Black Mamba é o extrato de efedrina. Como todo mundo sabe, eu sempre falo da efedrina porque ajuda muito. Efedrina, olha, pra você ter uma noção, age diretamente no seu cérebro e ocorre uma coisa que é a secreção de noradrenalina, o que faz o seu corpo aumentar de temperatura e pro seu corpo manter em equilíbrio, faz gastar mais energia. O que faz você perder mais gordura aí, é porque você precisa, o seu corpo precisa, pra ficar em equilíbrio, ele precisa gastar mais energia, então faz com que você perca mais gordura, dá até aquela suadeira mesmo na hora do treino. Então é uma das coisas principais aí da efedrina, beleza? E também ajuda tanto na fadiga, você não cansa tão rápido, você faz um exercício no descanso pra fazer a outra série, você descansa muito mais rápido, não fica tão cansado, é top, a efedrina é muito top. Mas no Black Mamba tem um extrato de efedrina, ou seja, são tiradas algumas coisas da efedrina e é colocada. Por isso que é vendido tranquilamente aqui no Brasil, porque é o extrato da efedrina. A efedrina é proibida no Brasil, mas o extrato da efedrina não tem problema nenhum por isso. Mas não é que nem a efedrina, são somente coisas retiradas então da efedrina. Beleza? Mas lembrando, o importado é mil vezes melhor. Galera, lipodrênia é praticamente a mesma coisa, e lipodrênia é um pouco mais fácil você saber o internacional do nacional. Por quê? São coisas completamente diferentes, o rótulo, tudo é diferente, o lipodrênia importado é da Hightech e o nacional é da Nel Nutri. São potes diferentes, totalmente diferentes, então dá pra você saber qual que é o nacional e qual que é o importado. Beleza, galera? E até, às vezes, a mesma loja vende o importado e vende o nacional. Se for comprar, compra o importado que é muito melhor. Galera, no lipodrênia também tem chá verde, também tem cafeína, só que tem coisas como cinefrina e o rimb, que também ajudam, como a tiramina que tem lá no Black Mamba, no seu foco, na sua concentração, você treina melhor, não fica se dispersando pelo que tá acontecendo. É muito legal, não só na parte de treino, qualquer coisa que você faça no seu dia a dia, você tem o foco melhor, é muito top. Tanto a cinefrina como o rimb, beleza? Mas a grande diferença entre lipodrênia e Black Mamba é que no lipodrênia tem a efedrina pura. Como eu falei aqui anteriormente no Black Mamba, a efedrina é muito top, age diretamente no seu cérebro mesmo, fazendo você perder mais gordura. No Black Mamba tem algumas substâncias da efedrina, então é o extrato da efedrina. No lipodrênia tem a efedrina pura, então isso faz com que o lipodrênia seja um pouco melhor que o Black Mamba. Mas lembrando, galera, a versão importada. Na versão nacional, como a Anvisa proibiu, não tem na versão da Neonutri, beleza? Então, na versão da Hightech, você encontra a efedrina pura. Então, são praticamente iguais os dois, mas no lipodrênia tem a efedrina pura e no Black Mamba tem o extrato da efedrina, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo curto, só explicando a diferença entre cada um, qual que é melhor aqui, beleza, galera? Não se esqueça de deixar o seu like, se quiser saber 100% sobre lipodrênia, sobre Black Mamba, clica nesse card aqui em cima que vocês vão ver o vídeo completo que eu fiz, tanto de lipodrênia como do Black Mamba. Beleza, galera? Então é isso aí, se inscreve no canal. Fique à vontade para deixar suas perguntas, deixe aqui embaixo no YouTube, me manda no WhatsApp que eu estou fornecendo, beleza, galera? Se quiser ser meu aluno, ter minha consultoria online, treinamento, dieta, suplementação específica para você, primeiro link aqui da descrição, beleza, galera? Então é isso aí, valeu, até a próxima, fui!